Olá! Nessa noite de Natal, nesse momento, você deve estar assim como eu, de máscara. Mas eu estou aqui hoje, gravando esse vídeo, para isso eu vou tirar essa máscara, porque eu aprendi a reconhecer a beleza das pessoas através do olhar. Eu aprendi, nessa fase tão difícil, com tantos desafios, tantas perdas, tantas coisas que aconteceram, eu aprendi que a gente não deve perder a esperança. Eu aprendi que a internet veio para nos conectar. E eu aprendi também o quanto é importante o contato social. Quanta falta nos faz um abraço, não é verdade? Quanta falta nos faz um sorriso. Mas hoje eu estou aqui, nessa noite de Natal, para deixar para você um presente. Uma forma de tentar levar até você um pouco do amor, um pouco da magia dessa noite, através da bênção. Então, seja de máscara, seja sem máscara, seja isolado, seja com a sua família. Eu te desejo uma noite de Natal linda. Eu te desejo um dia de Natal maravilhoso. E eu espero que você não perca a esperança jamais. Porque eu tenho certeza que tudo vai voltar ao normal. E nós seremos pessoas melhores por causa disso. Um Feliz Natal. Um grande beijo. E não se esqueça, viva o máximo. E não se esqueça, viva o máximo. E não se esqueça, viva o máximo. Um grande beijo. Um grande beijo. Amém. 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 Amém.